Agora, uma homenagem É o nosso querido governante Fica com a melhor parte, é a última Quem é parte? Quem é parte? Fica com a melhor parte Quem é parte? Eu vou me dar um mauho contato Eu vou te dar um mauho contato Fimando, fimando! Eu fico com a melhor parte Eu fico com a melhor parte Eu vou te dar um mauho contato Eu vou te dar um mauho contato o a o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL